Música Delegado Amadeu Trevisan, Delegacia Geral, cara, delegado, a respeito dessa nova etapa que vai ser instalada no município, na região, no estado, aonde vai ser substituído os carcereiros por agentes de cadeias. O que o senhor pode passar para nós, voltado para a nossa realidade aqui do município? Bem, agora dia 31 termina o contrato dos auxiliares de carceragem junto ao estado do Paraná. Então, esses contratos estão encerrados agora, dos auxiliares de carceragem, mas em contrapartida, houve uma inovação, um avanço muito grande, porque a Secretaria de Justiça também, antes desse encerramento desse contrato, a Secretaria de Justiça já havia feito um outro levantamento das necessidades das cadeias públicas e está contratando também os agentes de cadeia pública, que virão em substituição aos auxiliares de carceragem. Isso deverá ocorrer agora, no final do semestre. Para a nossa cadeia, para a nossa delegacia, melhor dizendo, de Araucária, serão quantos homens? Nós, quando esteve aqui um diretor da Casa de Custódia de Curitiba, conversamos aqui alguns minutos, e eu sugeria a ele que trouxesse para cá, que enviasse para cá, que designasse para a cadeia pública de Araucária, no mínimo 10 funcionários desses agentes de cadeia pública, mas que viessem com algum agente já experiente, com agente penitenciário já com alguma experiência, e que nesse grupo também viessem duas mulheres para que pudessem atender os familiares, as familiares dos preços. De uma maneira mais simples, para que todos possam entender, qual que é o principal benefício, qual que é a principal diferença no dia gênero dentro de uma delegacia? Olha, é um ganho muito grande, nós devemos já considerarmos aí que os investigadores e polícias ficarão liderados, para que possam realizar as funções de investigação policial e de combate aos crimes, já que liberam os investigadores e liberam também, obviamente, o delegado de polícia, porque haverá o diretor da cadeia pública e ele será responsável por toda a movimentação e manutenção dessas pessoas presas. Eu quero acrescentar, sim, que é um ganho bem considerável, que a Secretaria de Segurança Pública está tendo, com a vinda desses agentes de cadeia pública, porque, como nós dissemos, hoje a polícia civil, então, a partir dessa nova engenharia de ressocialização de pena, a polícia civil ficará liberada para fazer aquilo que realmente é o papel dela, que é a investigação, a prisão e o combate aos crimes que ocorrem.